Aí pessoal, beleza? Vou compartilhar com vocês uma compra que eu fiz no Mercado Livre. Faz muito tempo que eu não comprava no Mercado Livre, coisa de dois anos. Eu tive que comprar um material que só tinha no Mercado Livre e acabei comprando. E achei bem interessante o novo sistema de entregas do Mercado Livre, onde tem a opção de você estar retirando em vários estabelecimentos. Eu moro no interior de São Paulo, Franca. Aqui na minha cidade tinha vários pontos perto de casa que eu tinha a opção de estar retirando. Ou seja, eu opto pelo outro lugar ao invés de o Mercado Livre estar entregando no meu endereço. Ele entrega em um desses pontos e quando eu conseguir eu vou lá e retiro. E achei bem seguro também, porque você só retira mediante o QR Code. Você mostra com o celular o QR Code. O funcionário do estabelecimento vai fazer a leitura do seu QR Code. Só mediante isso vai entregar o que você comprou para você. Achei bem interessante mesmo. Por que eu optei por essa questão da retirada? Porque eu estou tendo alguns tipos de problema para entrega aqui em casa. E às vezes a gente não está e o entregador vem. Então para mim eu prefiro, quando eu vou retirar no local, eu me sinto bem mais seguro e mais tranquilo. Porque às vezes o entregador vem e a gente não está. Eu acho que é melhor para todo mundo, para o entregador e para mim. Então achei bem interessante mesmo. É um ponto positivo para o Mercado Livre. Outra coisa que eu achei bem legal, quando você vai lá cadastrar o endereço, você coloca o ponto exato no mapa onde é a sua casa. Acho que isso ajuda muito, facilita muito para o entregador, para todo mundo. Então o Mercado Livre nessa parte evoluiu e está de parabéns mesmo. Essa questão da retirada para mim é um avanço muito grande. E outra, são vários pontos. Eu retirei isso aqui em um pet shop, pessoal. Entendeu? Estava lá, lançaram o que estava lá, já fui na hora, busquei e tudo certinho. E chegou bem rápido. O mesmo tempo que chegaria para chegar na minha casa, chegou no ponto. Então fica essa dica aí para vocês. Isso é muito interessante às vezes para as pessoas que trabalham o dia inteiro fora de casa. E eu costumo sair, não tenho um horário muito certo, ou tenho poucas pessoas. Ou às vezes prefere retirar no lugar mesmo, que não quer ficar por conta de entrega. Porque às vezes o entregador vem de manhã, vem de tarde ou vem à noite. Aí você vai retirar num ponto lá, você retira a hora que você quer, a hora que dá para você. Eu achei isso bem interessante mesmo. Para quem quer fazer essa opção, é só na hora que você vai comprar, você marcar lá para a retirada. Essa questão da retirada eu já utilizo em vários sites, na farmácia, eu compro pela internet e retiro na unidade. Eu particularmente não gosto muito de receber no meu endereço por conta desses inconvenientes e a gente ficar em função do recebimento das coisas. Até eu estou tendo que esperar um produto que só podia entregar exclusivamente na minha casa e eu estou gerando um grande transtorno que a transportadora lança lá que está tendo dificuldade de encontrar endereço ou que o destinatário está ausente. Aí se você coloca, se tem a opção de você receber num ponto, a transportadora não pode colocar isso, né? Que não achou endereço, que não tinha ninguém, porque é um ponto comercial. Sempre vai ter gente lá, né? E geralmente vai estar bem descrito o ponto de retirada. Então é uma vantagem muito grande. E parabéns pelo Mercado Livre, pelo esse novo sistema de entrega. Um abraço a todos e fica todo mundo com Deus.